Bóris, e em relação a carro elétrico, o que você pensa sobre carro elétrico? Vai dar certo? Porque já tá crescente, né? André, me ajuda. Eu só coloco ele na via. Ai, Bóris, mas tem que dar opinião, né? A gente pergunta, né? Pro chefe aqui. Olha, carro elétrico é muitíssimo melhor do que o carro a combustão. Mas não é pouco, não. É muito melhor. Mas eu não quero pra mim. Eu vou continuar com combustão por enquanto. Por quê? Porque, por enquanto, o Brasil não é um país muito adequado pra ter o carro elétrico. O carro elétrico é muito mais eficiente. Você falou do seu carro a gasolina. Você põe um litro de gasolina no seu carro. Você sabe quanto que você tá aproveitando desse litro de gasolina? 30%, 40%. O resto você joga fora. Mas como joga fora? Pelo atrito, pelo calor que você gera no carro. Pelo escapamento, você tá jogando 70% do que você pagou na bomba. Qual que é a eficiência do motor elétrico? Enquanto o do combustão é 40%, o do elétrico é 90%, 95%. Você põe um quilowatt, você usou 0,95, 0,90 daquilo. Mas o elétrico, por enquanto, é só pro centro da cidade. Só pro trânsito urbano. Mesmo assim, se você mora num prédio ou apartamento, você precisa ver se tem carregador lá embaixo. Não vai usar o carregador do shopping, você vai ter que ficar fazendo compra a semana inteira pra carregar seu carro. Então, e o valor de revenda? Por enquanto, o carro elétrico perde muito. Você não pode viajar com o carro elétrico. Como é que você vai daqui pra... Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Quantos quilômetros são? Quase, são 600 e pouco. E onde é que você vai recarregar esse carro? Exatamente. Ah, vão ter três pontos de recarga, se você olhar lá nos mapinhas específicos. Então, ah, eu vou andar 200 quilômetros, vou parar pra abastecer. Aí você para pra abastecer, tem três na fila. Uma hora cada um, você vai ficar três horas esperando. Vai ter que dormir na cidade. Vai ter que dormir. Ah, não, mas tem um posto ali, 50 quilômetros na frente. Aí você anda com o seu elétrico, chega no posto. A tomada quebrou. Não tem. Quebrou a tomada. E é o medo de você viajar, né? Aí tem que chamar o guincho. O que tem que fazer? Muita gente já chegou de guincho com o carro elétrico. Carro elétrico é pra o centro urbano, pro trânsito urbano. Caminhão da Amberge, caminhão da Sousa Cruz, que sabe quantos quilômetros vai andar na cidade. Vou andar, 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 vou voltar. Quantos quilômetros você vai andar? 150. Então, você pode ter o elétrico. Mas saiu disso. Mas não existe carro que é elétrico e também é combustão? Ah, você já... Muito obrigado. Você já respondeu. Pronto, André já... Híbrido. O híbrido. O híbrido tem o motorzinho a combustão, tem o motorzinho elétrico. Na hora que acaba o elétrico, você vai no posto, não vai adar tão bem. O problema é que o elétrico tem, em geral, uma potência enorme. 200, 300 cavalos. O combustão tem 100, 150 cavalos, né? O pessoal brinca. Se você for daqui pra Campos de Jordão, a hora que você estiver subindo a serra, se acabar o elétrico, você entrar no combustão, vai ser difícil se ultrapassar um Scania, tá? Agora, você pode citar alguns carros bons, híbridos, por exemplo, Boris, que você gosta? Não, os que tem no Brasil, os dois chineses que tem no Brasil, são muito bons. Quais são? É o BYD e o GWM. Todos os dois são bons híbridos. A Toyota tem também o híbrido, que é o Corolla, Corolla Cross. Mas eu acho que ele não tá muito, né? Eu não vejo muito esse Corolla Cross, sabia? Por aqui. Corolla Cross? Não vejo tanto. É o SUV, eu não gosto. Eu, quando lançou, a Toyota até hoje não conversa comigo, porque eu chamei o Corolla Cross de Corolla Cross Credo. Então, o que foi, cara? Para com isso. O carro é ótimo. O Toyota é uma qualidade gigantesca. Nós já comentamos isso aqui. Mas o híbrido deles é uma tecnologia antiga. A bateria é antiga. A bateria não dura muito pouco. É híbrido. Mas não é um híbrido moderno como os chineses. BYD, GWM. Tem mais de híbrido que tem. Volvo. Tem um híbrido bom também. O Porsche não tinha um que era... Agora chegaram os Porsches híbridos. Estão chegando também. Falaram que tinha um Porsche. Eu não sei qual que é. Taycan, alguma coisa assim. Taycan. Taycan. Ele é híbrido? Taycan. Taycan. Ele é híbrido? Eu sei que tem um Porsche que parece que perdeu muito valor de mercado, porque, sei lá, a autonomia do elétrico era muito pouca. É, pois é. É isso que eu estou falando. Elétrico. Gente, o carro elétrico existia antes do carro gasolina, em 1890. Você sabia disso? Tinha carro elétrico? Não sabia. Sabe por que não deu certo? Porque não tinha autonomia. Porque a bateria era o problema. Até hoje, a bateria era o problema. As mulheres ficaram com uma raiva. Ficaram enraivecidas em 1900, quando acabou o carro elétrico e passou a gasolina. Por quê? O carro gasolina você tinha que dar na manícola para ele pegar. Mal cheiroso. Até hoje você tem o escapamento. O elétrico e as mulheres sentavam elegantemente vestidas e não tinha fumaça, não tinha que virar a manícola para pegar o motor. Mas, apesar do protesto feminino, vingou o carro a combustão desde 1900 e pouquinho. Agora está voltando o elétrico por problemas de carbonização, de CO2. O elétrico não emite. Mas aí tem uma mentirinha também. Quando você fala, mas o elétrico é limpo. O elétrico não suja o meio ambiente, não é? Depende. Na Europa, isso é uma hipocrisia de todo tamanho. Você fala, mas o elétrico não tem, nem escapamento é. Ele não suja a cidade onde ele anda. Mas na hora que você chucha a tomada na parede para carregar de noite, onde está vindo essa energia? Você sabe, na Europa... É muito nuclear, né? Usina nuclear, né? Um pouquinho. Mas o resto é diesel e carvão. Diesel e carvão. Polui pra caramba. No Brasil, não. É 80%, 85% de energia limpa. Sim. Das hidrelétricas, da eólica e da fotovoltaica. Então, no Brasil... O Brasil é uma contradição, porque é o país ideal para você ter carro elétrico. Ao contrário da Europa, dos Estados Unidos. Por que o governo não incentiva aqui no Brasil, na sua opinião, Boris? Porque se o governo fizesse alguma ação para melhorar, pô, vamos colocar mais postos de recarga, vamos incentivar as empresas a construir isso. Quanto você acha que custa isso? Não faço a menor ideia. Bilhões. Bilhões. Então é muito caro para você... Então vamos poluir o ambiente? Infelizmente. Você sabe o que é? Nós temos uma solução do Pimiquim para isso. Chama-se etanol. Já ouviu falar em etanol? Sim, claro. Gente, o motor a etanol, em vez de gasolina, é formidável. É formidável para não emporcalhar o ar que a gente respira. Mas aí tem um probleminha. Que o governo poderia estar incentivando o etanol, mas não está. Então a mentira ao meu carro é híbrido flex. Então o elétrico é combustão, como é flex, pode ser etanol. Então o meu carro é limpo. Porque tem ou eletricidade ou etanol. Mentira. Sabe quantos por cento de motoristas abastecem com gasolina ou com etanol? 70% de gasolina. 30% de etanol. Então não adianta nada. O carro é flex. O pessoal abastece com gasolina. Se o carro é flex, você abastece com o quê? Com gasolina. Vou ser sincera. Com gasolina. Com gasolina. Com gasolina.